E ninguém se dá conta, porque não se vê Tenho um coração com little house E não posso nem pular Já que estou morrendo Tá pensando nos outros buraquinhos Esse fudeu, fica no coração Fica no meu coração, o meu buraquinho Como eu faço pra cagar Se dou uma cagada rapidinho Não caga não Só caga mais A gente não pode cantar agora, você agora também é o jurado das músicas Ah, então tá bom Você viu a velocidade que achou uma sala? Foi easy mesmo Hoje foi bom Só porque ele não sabe cantar Eu tô acostumado com Ele é bobão Joga mal demais Nosso amigo Pedro é mó ruinzinho Seu jogo sabe jogar Acabou a munição Mas é ruim Não sabe clicar Tem uma fronte bem avançada Porra Porra, que piroca, mano Seca, mano Pode fim, livre e filmei Vai Ó, Adri, eu sei que tem um logo aqui Na minha esquina Do meu lado Beleza Vai refém, praticamente precisa salvar o refém Essa aí, calma Ó, a volta tá no corredor Tá indo por trás de você, a volta A volta vai em ligação Vai em ligação Ó, na porta Ah, não Olha onde tava esse pulse Puta, brother Cara, sabe o que é pior, Drizzy? O cara tava reanimando o refém Eu matei o cara que tava reanimando o refém O cara do time deles Refém morto em combate Cara, Drizzy, você tá com menos Menos que eles ganham Mano, o cara tava reanimando o refém, velho Eu devia ter deixado, mano Emocionei, velho Emocionei para caralho Ele arreviveu o refém Quando ele reviveu esse refém Eu matava ele Matava o cara Ai, que raiva, velho Ai, que bosta Pior que essa conta aqui tá uma merda Não pode Fortifique a sala Você precisa manter o refém seguro Hora de se proteger de verdade Caralho, eu tomo muito batata De crista Dez segundos restantes Só mais cinco segundos O inimigo tem a localização do refém Puta que pariu Eu sempre passo isso com essa câmera É aqui, é aqui É, Drizzy, eles estão andando a volta Eles passaram ali onde tá o Soulja Eles passaram ali onde tá o Soulja Estão tudo passando Passou os quatro Passou os quatro pra lá, velho Tem indo pela ponte em cima Tá em cima de mim aqui, Drizzy Passou opens Passou PLAYS Pass Gaia Passou credit Passouplex Passou continuou Passouор Passou ich Passou Passou Tentei uma morri velho Lá atrás da van eu tenho Fudeu entraram Joguei bom demais né mano Você forçaram tudo aqui, sério? Vou desculpar se continuar nessa zona Resta um agente inimigo vivo Oi? Tá tudo aberto aqui Tô muito fudido mano Você tá em cima? Ou o sapão tá aberto pra cair aqui mano Fazem saída aí? Não, não, tô cercado não Mas aqui em cima pelo menos eu pego os caras de costas Talvez A F tava aí em cima viu Ah entraram Andredinho Computadores Puta porra Nossa pra onde ela entrou? Que eu não escutei um barulho velho Nossa ela tava ali há muito tempo velho Olha! Olha isso! Você viu isso? Não vi Eu explodi muito a cabeça dela mano Nossa Nossa ela acertou o último tiro O último tiro Vamos aí Driss Agora tá na hora de virar vai É 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 Æ O meu jogo não tá rodando bem, Pachpin, tá rodando a 80 frames, mano. O que que tá rolando? Dando uns lag no mouse, mano. O que que é isso? Não tá muito mais, não. Ah, aqui já tá. Não tá pro xinando. Não. Era o mute. O que é isso? Eu varei um moleque que eu vou até ficar quieto Você? Eu fui atirar no chão pra fazer um buraco no chão e matei o cara dele O tempo tá na minha Vamos ao husk Eu to meio limitado de clãs nessa conta Ainda bem que eu realmente preciso pra essa conta O que é isso? 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 Não Ah sei, 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 sei Eu tenho umas coisas na garrafa Ele tá redondo Porque toda vez que eu faço uma viagem eu faço uma garrafinha Aí eu fico deixando pra guardar a água gelada Eu sou muito desorganizado A Gi que guarda todas as garrafinhas de água daqui de casa, porque dependesse de mim É só eles vazios também, elas vão parar na geladeira magicamente Aqui em casa rola a mágica da meia Aqui não rola porque o Bilbo come, eu tive que aprender a não deixar a meia jogada Porque o Bilbo engole a meia inteira Eu aprendi isso depois que eu não tinha mais meia De novo mano, os caras nasceram no mesmo lugar e vão fazer a mesma estratégia bizonha Drizzle, um drone me viu por aqui viu A gente ta passando pela esquerda do assinamento Putz, os caras tão dronando igual uns arrombado O glass ali é onde eu marquei Boa Os caras tão bons Os caras tão bons Nossa, o termite saiu muito. Nossa. Puta, dei muita bala na Ash, mas não morreu, tá lá no ar de cima, na ponte. Ai, caralho, ainda beu, ia morrer, velho. Nossa, você fez esse? Esse round foi muito hack, mano. Acho que eu fiz um 5k nesse round. Ó, maluco, desliga. O meu tá normal, por que o seu tá tão alto? Caralho, tá 160 o seu ping, mano. Calma, Lois. O cara é full meme, mano. Full meme. Reliefs a meme. Super cracking. Yeah. Full tweet, everybody. A parede foi reforçada. Reliefs a munição. Refém em local seguro. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Nova câmera ativada e operando. Eita, caralho. Eita, caralho. Ah. Fazer uma busca. Arame farpado instalado. Alvo localizado. Não, não, deixa aberto, deixa aberto, deixa aberto, Dudu. Deixa aberto, Dudu. Mano, só não pode entrar pelo prédio, velho. Eu vou confiar que a galera tá olhando pra dentro do prédio. O inimigo tem a localização do refém. O inimigo tem a localização do refém. Carregando o novo carregador. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora. Ah, caralho. Entrando na garagem. Assessor cadinha com preparado. Puta, mano. Ouçando. Não peguei o maluco por um segundinho ali. Porque o arrombado não nos abriu a porta não. Boa. Mais uma tapzinha. Isso eu acho que tava a garagem. Tocou um de vida. Ah, e de virada é mais go... Go... Gozoso. É mais gozoso? Olha, você saiu de último a matador de reféns pra... Ainda ficou com mais que o que? Ah, pô. Você ficou menos 500, bro. Ah, foi nice. Nice match. Nice match.